Nós vamos oficiamente receber algumas igrejas do Brasil Nós vamos oficiamente receber algumas igrejas do Brasil E nós vamos orar por elas E eu tomei a vantagem de fazer isso hoje E eu queria ter a vantagem de fazer isso hoje Temos a presença de um grande amigo e irmão meu aqui Diz que os gaúchos são machos Macho, eu não sei como você diz isso São caros E para quem conhece o apóstolo Silvio e a apóstola Maria E para quem conhece o apóstolo Silvio e a apóstola Maria Isso é o que eu vejo em eles Um grande homem de Deus Um profeta Um profeta Não tem trava para falar o que precisa falar Não tem trava para falar o que precisa falar Ético Mas um grande homem de Deus Mas ele é um grande homem de Deus E eu quero usar a presença dele que está conosco hoje aqui também E eu quero usar a presença dele que está conosco hoje aqui também E eu quero usar a presença dele que está conosco hoje aqui também E eu quero usar a presença dele que está conosco hoje aqui também Para orar pelas igrejas que nós estamos recebendo hoje Para orar pelas igrejas que nós estamos recebendo hoje algumas delas nós vinhamos orando são igrejas do Brasil são igrejas do Brasil pastor Conrad e pastora Fátima pastor Conrad e pastora Fátima de São Gabriel do Rio Grande do Sul também foram nossos primeiros filhos espirituais foram nossos primeiros filhos espirituais muito fiel muito fiel e Deus tem multiplicado esse ministério fora essas igrejas que nós temos aqui mais três igrejas aguardando para serem recebidas então nós vemos o crescimento do ministério e vamos orar e eu vou colocar três pessoas aqui deu Bruno amém amém nós temos estamos recebendo hoje pastor Gil Célio pastor Gil Célio e Mendes de Lima e Elisângela Mendes Lima e Elisângela a igreja do Rio de Janeiro is the church of Rio de Janeiro amém 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 give an applause to the Lord grande homem de Deus a great man of God ele tem um trabalho que fala quarto casa de oração quarto de oração está na internet trabalho livre ensinando a igreja a adorar novamente é basicamente ensinando a igreja a adorar novamente e Deus vai sacudir o Brasil através desse trabalho que tem colocado e Deus vai virar o Brasil através desse trabalho que ele colocou em Jesus pastor Joselio que Deus te abençoe so pastor Joselio God bless you eu entrego esse certificado que vai chegar nas suas mãos e eu dou esse certificado que vai chegar nas suas mãos vai estar te simbolizando você aqui and Mike is here representing you pastor Josmar pastor Josmar pastor Josmar de Souza pastor Josmar de Souza e Adriana de Souza Santa Catarina Santa Catarina Itajaí pastor Ângelo e Monalisa do Rio de Janeiro pastor Ângelo e Monalisa do Rio de Janeiro amém amém e você vai me representar aqui o pastor Conrad também and you're gonna represent pastor Conrad here e nós vamos orar por essas igrejas e declarar e declarar que aquilo que nós temos recebido aqui e nós vamos declarar que aquilo que nós recebemos aqui eles podem estar recebendo ali e Apóstolo Silvio e Apóstola Maria e Apóstola Silvio e Apóstola Maria Maria fé que está aqui conosco que Deus te bendiga que está aqui conosco Deus te abençoe eu quero dizer que é uma honra ter ela aqui para mim é uma data especial dia 30 de dezembro de janeiro eu completei 21 anos de casada 30 de janeiro eu completei 20 anos de casada e hoje estou completando 35 anos de idade e hoje estou 35 anos de idade por que vocês estão rindo por que vocês estão rindo por que vocês estão rindo 46 anos de idade 46 anos de idade amém e eu lembrava sobre isso Apóstolo e eu lembrava sobre isso Apóstolo Apóstolo é um filho da nossa casa o nosso ministério da sexo ele é o filho do nosso ministério da nossa igreja o filho espiritual do Apóstolo ele é o filho espiritual do Apóstolo e um irmão para mim e ele é um irmão para mim temos trabalhado juntos Deus fará grandes coisas juntos e Deus fará grandes coisas juntos eu vou usar a palavra que ele usa impressionante e eu vou usar a palavra que ele usa é incrível a maneira que Deus usa a maneira que Deus usa eles a fidelidade deles e como Deus tem sacudido o Brasil através da vida deles e como Deus tem sacudido o Brasil através da vida deles hoje pastorei 194 congregações 194 congregações e aproximadamente agora ele é um pastor de 194 congregações eu disse para ele que eu queria esperar a gente mudar para o templo grande para trazer e eu disse eu queria um jeito para nós para ir para o novo templo para trazer ele disse não eu quero a igreja do meu irmão e ele disse não eu quero ir para a igreja do meu irmão amém então nesse momento nós vamos orar e depois nós vamos orar e apresentar e orar pelo apóstolo que não está com a parada esse meio de orar amém em nome de Jesus levanta as tuas mãos a estes ministérios do Brasil pai eu recebo os teus filhos como filhos espirituais o desejo segura a sede os faça crescer a expectativa deles aumentem as almas sejam alcançadas e as souls sejam alcançadas Senhor o teu poder os milagres as maravilhas venha impactar o Brasil levanta líderes das igrejas levanta homens de negócios prospera o ministério prospera a casa prospera a família prospera os filhos prospera aqueles que honram prospera aqueles que honram Senhor em nome de Jesus declaramos em nome de Jesus algo sobrenatural para esta década venha influenciar o Brasil levantamos os anjos da igreja e declaramos que eles vão caminhar com o fogo de Deus com a glória de Deus com a presença de Deus com o poder de Deus com a obediência em submissão com o amor de Deus e levar a igreja ao crescimento Senhor em nome de Jesus profetizamos crescimento profetizamos unidade profetizamos comunhão dê a eles um coração de filho Senhor ensina-os como ser pai em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia Senhor nós abençoamos esses novos ministérios abençoamos esses novos pastores homens de Deus as suas casas as suas famílias os seus lares os seus ministérios e nós proclamamos a Deus tudo aquilo que está sobre o nosso pai Guilhermo Maldonado e tudo aquilo que está sobre o pastor Joshua sobre este avivamento sobre esta casa de Deus sobre este povo de Deus sobre esta família de Deus sobre esta família de Deus o Espírito Santo mesmo o poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo o fogo de Deus e o fogo de Deus a presença de Deus a presença de Deus a unção de Deus a anointing de Deus a glória 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 de Deus há uma divisão de águas antes de hoje e depois de hoje e depois de hoje estes ministérios avivarão o Brasil esvaziarão o inferno e povoarão o reino dos céus e eles vão ter a glória de Deus em nome de Jesus amém aleluia dá um aplauso ao Senhor aleluia dá um aplauso ao Senhor louvado é o nome do Senhor Deus abençoe amado 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 apóstolo Silvio e apóstola Maria por favor apóstolo Silvio